Se a brisa da manhã, difícil de se responder E o sol me tocou por dor, tentando me aquecer Me queixar pro mar, não fiz tu merecer Fiz tu nunca mudar, eu vim querer A teu nível de perder, em vez de você Se a brisa da manhã, difícil de se responder E o sol me tocou por dor, tentando me aquecer Me queixar pro mar, não fiz tu merecer Fiz tu nunca mudar, eu vim querer Eu vim não te perder, em vez de você Um vazio no coração, adeus E no frio da soledão, a noite adormeceu Eu me dei sequer do dor, um pedaço de mim Amor, amor, estou perto do fim A brisa nem passou, o sol não me diz que estou Se a brisa, se a brisa da manhã, difícil de se esconder E o sol me tocou por dor, tentando me aquecer Não me queixar pro mar, não fiz tu merecer Fiz tu nunca mudar, eu vim querer De quem, eu vim querer Eu vim querer, eu vim querer Perdi você Na brisa nem passou, o sol não me diz que estou Me despertou, o sol não me despertou Eu 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 despertou, o sol não me despertou O mandalou, o mais lindo grande da cidade O grande amor, para completar minhas mensagens Canção, poesia, primazia A inspiração toma conta de mim Meu coração, a sede interior A luminosidade, é a luz do nosso amor A luminosidade, é a luz do nosso amor O mandalou, o mais lindo canto da cidade O grande amor, para completar minha felicidade Canção, poesia, primazia A inspiração toma conta de mim Meu coração, a sede interior A luminosidade, é a luz do nosso amor A luminosidade, é a luz do nosso amor Que dá no céu, que dá no céu Quanto a ver, não me escreveu Estrela de mim, amor A luminosidade, é a luz do nosso amor A luminosidade, é a luz do nosso amor O mandalou, o mandalou O mandalou, o mais lindo canto da cidade O grande amor, para completar minha felicidade Canção, poesia, primazia A inspiração toma conta de mim Meu coração, a sede interior A luminosidade, é a luz do nosso amor 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 A luminosidade é a luz do nosso amor Será, oi, será que você ainda não percebeu A modificação de um poder Será, será, oi, será que você não percebeu Meu olhar e nada nesse mundo vai acabar Minha honra me dizer que eu amo você Amo você, quero você Se eu pudesse ao fundo dos mar e do mundo Pra buscar tudo no mar Pra libertar se eu pudesse ao céu e trazer o ar Só pra tirar Se eu pudesse ao céu e trazer o ar Só pra tirar Será, será, oi, será que você ainda não percebeu A modificação de um poder Será, será, oi, será que você ainda não percebeu Meu olhar e nada nesse mundo vai acabar Minha honra me dizer que eu amo você Amo você, amo você Quero você Se eu pudesse ao fundo dos mar e do mundo Pra buscar tudo no mar Tudo no mar Pra libertar se eu pudesse ao céu e trazer o ar Só pra tirar Será, 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 oi, será que você ainda não percebeu Você Foi a beleza que surgiu pra mim Foi a verdade Foi a verdade com a vontade de amar A dor da emoção Foi o meu primeiro calor Sentimento Sentimento de uma dor Eu me creio Você, minha paixão Você Foi a beleza que surgiu pra mim Foi a verdade com a vontade de amar A dor da emoção Foi a verdade com a vontade de amar 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 Acorde nas canções A paz solta no ar Hoje Eu vivo assim Feliz da vida Sou água cristalina Do rio correndo do mar Sou um acerto de sol Uma febre de te amar Acorde nas canções A paz solta no ar Você Foi a beleza que surgiu pra mim Foi a verdade Com a vontade de amar A toda emoção Foi o medo e o meio calor Sentimento de um amor E ver Você é minha razão Hoje Eu vivo assim Feliz da vida Sou água cristalina Do rio correndo do mar Sou um acerto de sol Com a febre de te amar Acorde nas canções A paz solta no ar Hoje Eu vivo assim Feliz da vida Sou água cristalina Do rio correndo do mar Sou um acerto de sol Com a febre de te amar Acorde nas canções A paz solta no ar Do rio correndo do mar A gente ama Sofre E chora sem querer Oh meu Deus Que tristecina Que eu ter gostado De você Porque me mudou Sou quando eu penso em mim Dizendo pra tudo É Que eu era peça ruim A unidade Muito certo Quem deixeia Quer comprar Eu cá lhe espero Hoje O seu dia vai chegar O meu amor Tem que ser Comprar Mais tarde Ou mais cedo Você vai pagar Mais tarde Ou mais cedo Você vai pagar Você partiu Você partiu Pra longe E eu te vi Não sou Fiquei amada Curtindo a minha dor Não tenho alegria Só tenho desagulou Assim terminou Meu grande amor Assim terminou Meu grande amor A gente ama Sofre E chora sem querer Oh meu Deus Que tristecina Que eu ter gostado De você Porque me mudou Só tenho até de manhã Dizendo pra tudo É Que eu era peça ruim A unidade Muito certo Quem que eu tenha Quer comprar Eu cá lhe espero Pois o seu dia vai chegar O meu amor Tem que ser Comprar Mais tarde Ou mais cedo Você vai pagar Mais tarde Ou mais cedo Você vai pagar Mais tarde Ou mais cedo Você vai pagar Mais tarde Ou mais cedo Você vai pagar